Fala pescador! Sejam bem-vindos ao canal Brasil Pesca Esportiva. Eu sou o Caco e agora a gente vai para mais um vídeo dessa vez das linhas multifilamento sufix 832. Foi paixão ao primeiro uso e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a linha da experiência que eu tive com ela nesse vídeo aí para passar um pouquinho de conhecimento para vocês também. Se vocês gostaram do boné, entra nesse site aqui. Estamos com uma nova marca de boné, em breve de roupas também, com alta performance e preço justo como sempre. Tamo junto, confere o vídeo aí pescador! Valeu! Fala pescador! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a sufix 832 Advanced Super Line. Cara, eu tive uma história bem legal com essa linha aqui. Estava na Amazônia. Como todo mundo já sabe, eu usava uma outra marca de linha há muito tempo e essa linha acabou me deixando na mão. Uma coisa que eu percebi que foi baixando a qualidade dela, não sei porquê, com o passar do tempo. E ela acabou me deixando na mão. Enfim, dois amigos lá que eu tinha conhecido lá na Operação Amazon Sport Fishing de Minas Gerais, me deram um rolo dessa linha aqui. Primeiro eles me perguntaram se eu já tinha usado a sufix 832, eu falei que não. E aí eles me deram um rolo dessa linha e falaram, cara, coloque em todas as carretilhas e confie em mim. São pescadores que vão, na média aí por ano, 5 vezes para a Amazônia, levam os equipamentos a extremos em Santo Isabel do Rio Negro, lá na Amazon Sport Fishing e outras operações de alta performance, né? Falei, cara, fechou. Peguei, coloquei em duas carretilhas e usei. Bom, passar para vocês um pouquinho sobre qual foi a minha experiência com essa linha aqui, tá bom? Cara, primeira coisa, percebi que essa linha aqui, peguei um peixe de 83, foi o primeiro peixe de 83 que eu peguei até, ele correu para vários tocos, cara. E eu fiquei com um baita de um medo, como todo mundo, de estourar a linha, de trincar a linha, né? A gente sabe como é a preocupação na adrenalina ali com o peixe. Bom, resumo da história, tiramos o peixe, tiramos até por onde ele saiu do enrosco, depois eu fui tirando a linha e conferindo, cara, não tive nenhuma trinca ou raspa na linha. Achei bem impressionante, achei bem legal e continuei usando. Outro ponto muito legal que eu achei dessa linha aqui é que mesmo a 63 libras, eu usei 63 libras na Amazônia, tá pessoal? É essa daqui, que ela é 0,33 e aguenta 28 quilos. Cara, utilizando a 0,33 milímetros e 63 libras, eu não tive perda de arremesso com iscas pequenas, tá? Então, ela não tem quase atrito pelo material X8 da linha com os passadores, porque vocês sabem, quando a gente arremessa, a linha dá muito atrito, ela reduz a distância do arremesso. Então, aqui, me proporcionou um peixe grande no enrosco, sem trincas e raspas na linha, tá? Ao mesmo tempo, não perdi arremesso com iscas mais leves, mesmo na Amazônia, eu gosto de usar, às vezes, uma isca de 9, de 10 centímetros, quando o peixe é tamanhoso, tá bom? E outro ponto muito legal é a durabilidade da cor dessa linha. Então, assim, a gente sabe que a linha, naturalmente, você usa aí 3, 4, 5 dias na Amazônia, por exemplo, que força muito, ela vai descolorindo. Só que aqui, eu percebi uma durabilidade muito maior, tanto que eu emendei duas semanas na Amazônia, eu usei a mesma linha, e é claro que, depois de duas semanas, eu pesquei 11 dias direto com as mesmas linhas, a linha tinha perdido um pouco a cor, mas ela não estava já sem a resina, ela não estava tão branca quanto as outras linhas ficam, né? O pescador que força muito aí a linha e equipamento nesses lugares, com essas grandes, ele sabe que a linha, a cada 2, 3 dias, no máximo, a gente tem que cortar ali os primeiros 15 metros da onde faz o arremesso, da onde a linha passa em rosco, porque ela fica toda trincada e é normal. Com essa linha, eu não tive esse tipo de problema, tá? Me surpreendeu muito, gostei muito, só que, como vocês sabem, eu trago muito produto direto do Japão e eu não estava conseguindo estoque lá. Aí, graças a Deus, o meu fornecedor conseguiu estoque e eu pude trazer para vocês, tá bom? Vou mostrar aqui duas linhas que eu usei aqui já, tá? Essa daqui é uma 63,40 libras, que é a Costa Kemo, o nome da cor, que ela é azul e branca. Cara, tive a experiência de usar na Amazônia, né? A 63 e também tive a experiência de usar no mar, água salgada. Essa daqui eu dei uma reforçada na água salgada porque a gente foi pescadorado do mar e podem entrar outros peixes. Cara, vai muito bem no mar, foi muito bem, fiz uma pescaria maravilhosa, não tive nenhum problema com linha. Assim, no mar vocês sabem que às vezes a gente precisa dar um arremesso para o fim do mundo, né? Com molinete e aqui fazia os arremessos para o fim do mundo e não tive nenhum problema validada na água doce, validada também no mar. Aí eu tinha uma dúvida também sobre as livragens mais baixas para uma pescaria, por exemplo, de roubá-lo, né? Então, peguei uma também da azul, só para avisar vocês também, tem disponível na loja verde neon e verde musgo. A azul estava em falta de estoque e agora está começando a vir de novo, tá bom, pessoal? Então vai ter reposição aí nos próximos meses. Bom, peguei a linha para testar também em outra pescaria. Nós testamos a Amazônia, testamos em alto mar. Eu falei, cara, vamos testar a questão da absorção de água dela na pescaria de roubá-lo. Por quê? Você joga o Jig Red ali com 3, 4 gramas, não é toda a linha que faz um bom trabalho no Jig Red, porque algumas linhas elas flutuam um pouco mais, então o Jig Red demora para chegar. Cara, resumo da história, botei aqui na minha Salamandura 103, que é a carretilha que eu gosto de usar para iscas leves, para pescaria de roubá-lo, tá? Meu, eu fiz 3 pescarias com o Gustavão, um abraço, Gustavão. Fiz algumas pescarias também de dourado no pesqueiro, de traíra no condomínio de um amigo com essa linha. Ainda não troquei o nó de líder. É claro que ela deu uma mexida um pouquinho aqui na cor dela, vocês podem ver que ela deu uma alterada na cor, mas ela não está sem cores, tá bom? E eu gostei muito, então assim, é uma linha que ela tem baixa absorção de água. O que eu percebi é que essa linha, ela chegou um pouquinho mais rápido no fundo do que a outra carretilha que eu estava usando com a linha antiga. Então foi bem também para roubá-lo, para traíra com iscas leves, com iscas pesadas na pescaria de fundo, tá bom? Cara, é assim, a gente sempre gosta de gravar review, de falar os pontos positivos dos produtos. Pontos negativos é bem complicado, até por questões processuais a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, ainda não encontrei, usei a Amazônia, usei no mar, tanto para pincho quanto para jig red e utilizei na água doce para dourado, para traíra e eu só vi pontos positivos até agora. Uma linha que eu coloquei em janeiro para a primeira pescaria ainda está aqui, tá na minha carretilha e não precisa ir mexer em nada porque não tem trincas, não tem nenhuma marca. Eu sempre dou uma conferidinha, terminou a pescaria eu dou um arremesso e volto recolhendo com a linha na mão para ver se a gente tem alguma trinca, se tem alguma coisa, porque eu já corto ali e jogo fora, tá bom? E não teve. Linha sensacional e ao mesmo tempo, cara, custo-benefício dessa linha. A gente sabe que o mercado de linhas de pesca deu uma gourmetizada forte, agora tem linha aí que quase cai para trás quando eu descobri o preço de R$600,00, R$800,00, bem cara mesmo. Desculpa, mas no meu ponto de vista não tenho necessidade de comprar R$800,00 numa linha, eu acho até que é jogar dinheiro fora, não desmerecendo todo o trabalho da marca e desenvolvimento. Mas aqui a gente trabalha na loja Alien Brasil a R$250,00, são, deixa eu só conferir aqui a metragem, são 250 metros de linha por carretel, em que eu encho, por exemplo, a 63 libras, eu encho 3 carretilhas para a Amazônia, entendeu? Então, custo-benefício muito bom, uma qualidade muito boa e eu vejo que era o que eu precisava, eu que não gosto, claro que eu invisto bastante em carretilha, tem algumas carretilhas bem caras aí que a gente utiliza, mas em outros acessórios eu não vejo a necessidade. Então, eu procuro um material custo-benefício que vai me atender na maioria das pescarias com qualidade. Então, passou em todos os testes aí, recomendo para vocês, a gente está trazendo, está vendendo a rodo na loja, muita gente já usou, acho que só eu no Brasil não tinha usado ainda, então assim, o nosso estoque está bem maluco, tá pessoal? Se vocês entrarem no nosso site aí, não vê estoque, 5 dias depois, um monte de estoque disponível, é que a reposição eu estou trabalhando muito forte com essa linha, a gente sempre compra aos pouquinhos, né? E vai aumentando o estoque, então tem lá disponível, caso não tenha, manda uma mensagem para a gente, tá? Eu vou dar uma lidinha aqui na descrição, numa colinha aqui que eu fiz, que a Sufix fala um pouco dessa linha aqui. Cara, para adiantar para vocês, esse Gore Performance Fibers aqui, tá? Essas fibras da Gore, eles são uma matéria-prima utilizada na confecção de coletes à prova de bala, não sei se vocês sabem. Cara, se segurar a bala, eu acredito que a mordida de alguns peixes aí dê para segurar também. Eu não arrisquei no Líder, né? Líder eu continuo usando, mas eu percebi que ela é muito resistente quando eu peguei alguns peixes que foram para enrosco. Tanto tocou na areia na Amazônia, quanto traíra que correu para o toco e quando a linha veio, ela não tinha realmente nenhuma trinca, tá bom? Dando uma olhada aqui na descrição dessa moça aqui, essa daqui é uma das linhas mais utilizadas por pescadores no mundo inteiro, né? Que é a marca Power Pro, ela é sinônimo de qualidade na pesca esportiva e confeccionada em 100% de fibra, fibra de espectra, né? Que é essa matéria-prima aí, usada na confecção de coletes à prova de bala. E as linhas Power Pro, elas apresentam aí como principal característica diâmetros reduzidos, né? Ela trabalha com diâmetros reduzidos e elasticidade próximo a zero. Realmente, é uma linha que ela tem elasticidade próximo a zero. É uma fisgada bem seca, cara, eu gosto muito disso, tá? Principalmente para o Tucunaré, para a dourada, para a traíra, cara. Fisgada seca, não deixa a garateia entrar de mau jeito ali, ela entra com força, tá bom? E essa fisgada, essa elasticidade próxima a zero, ela confere aí arremessos mais longos e maior sensibilidade junto com a redução de diâmetro. A gente vem de Power Pro também, o pessoal me perguntou, falou, cara, mas a Power Pro... Eu vou até pegar aqui para vocês a Power Pro, 40 libras, para a gente comparar com a Sufix, 39 libras. Quer ver? Deixa eu encontrar aqui, para dar uma olhada nas especificações, acho legal a gente fazer essa comparação. Então, a Power Pro, ela vem um pouquinho mais de linha no carretel, ela é o mesmo preço, tá, pessoal? Da Sufix, só que ela vem em 275 metros de linha. A Power Pro, 40 libras, ela é 0,32, tá? E a Sufix, 39 libras, 40 libras também, ela é 0,24. Para você entender a diferença, né? Quando a Power Pro, ela fala que ela trabalha com material de alta qualidade e reduz a questão dos diâmetros, tá bom? Dos milímetros, desculpa. E aí, outra diferença aqui é, claro que entra a quantidade que você encontra no carretel, tá bom? E a Power Pro, ela aguenta 18 quilos. A Sufix, 8, 3, 2, 39 libras, aguenta 17,7 quilos, tá bom? Então, é realmente 39 libras e 40 aqui, mas é praticamente para o mesmo uso, né? Desculpa, mas aqui, mudar uma libra no peso que a linha levanta. Só que na questão dos milímetros, do diâmetro da linha, que cabe muito mais linha na sua carretilha, tá bom? Terminando aqui as observações da Power Pro. Bom, fisgadas imediatas e muito mais precisas, claro. Elasticidade zero, qualquer garateia entra na boca do peixe. Baixa a taxa de absorção de água, isso é perceptível. A carretilha, ela não fica tão babada depois da pescaria aqui na linha. E ao mesmo tempo, para trabalhar iscas de fundo, eu gostei bastante, tá? Diâmetro uniforme, favorecendo os arremessos. Então, a diminuição do diâmetro, por exemplo, dessa 39 libras aqui para 40 libras da Power Pro, faz com que você tenha arremesso, você reduz o atrito quando a linha sai da carretilha e raspa nos passadores da vara e o arremesso tende a ir mais longe, tá? E uma cobertura especial na linha que protege as tramas e não danifica os passadores. Ela tem como se fosse uma serinha. Outra coisa que eu gostei bastante, cara, essa serinha, ela durou muito, tá? A linha, ela não ficou áspera em 5, 10 dias de pesca. É realmente, cara, gostei muito. Tô curtindo. Tô usando em todas as minhas pescarias. Carretilhas, carretilhas, molinete, vou colocar agora nas carretilhas para a Amazônia. Eu acho que não tem muito mais o que falar, só que a sufix, eu brinco, ganhou meu coração agora. Vai ser difícil, cara, trocar por outra linha de pesca, a não ser essa daqui. Pescador, é isso. Deixa eu virar o bonézão aqui. Pá! É isso, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você procura a linha de pesca, sufix 832, para compra, vou deixar o site aqui, tá? Na loja Alien, na nossa loja, tem disponível. Se não tiver a libragem que você precisa, a gente encomenda também, não tem problema, tá bom? Tamo junto, boas fisgadas e um enorme abraço. Valeu! Tinta, 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 tinta. Tinta, tinta. Transcrição e Legendas Pedro Negri